Fala galera, beleza? Meu nome é João, técnico e piloto aqui da RR Drones. Boa tarde galera, eu sou o Gustavo, eu sou técnico e faço parte do atendimento da RR Drones. Bom galera, aqui hoje a gente vai estar mostrando para vocês o funcionamento de alguns modos avançados da linha DJI. Isso é, Mavic, Phantom, Spark, Mavic Air, dentre todos os modelos presentes no aplicativo DJI. A gente vai estar mostrando 3 modos avançados, dentre eles o modo Gesture, o modo Circle e o modo Follow Me. Beleza? Segue aí! Bom galera, agora eu vou estar mostrando para vocês o modo Active Track. É um modo muito simples, não tem muito segredo. Basta vocês irem em modos avançados, clicar aqui no campo superior direito em Active Track. No caso a gente vai utilizar o Gustavo, mas vocês podem estar utilizando tanto uma bicicleta, tanto um carro, qualquer veículo ou pessoas. Então eu vou clicar e arrastar na tela para demarcar o meu objeto, no caso o Gustavo, e vou clicar em Go. Essa faixinha verde em volta dele demarca que ele já está marcado. Eu vou colocar para gravar e assim que ele se mexer o drone vai estar seguindo ele. Tudo extremamente automático, eu não estou encostando no controle. Ele vai manter sempre o objeto no foco principal. Não importa onde o Gustavo vá, ele vai estar sempre seguindo. E na próxima semana, mais um modo de voo aqui no canal. E para você que quer aprender na prática, venha fazer nosso curso básico de operações de drones. Os contatos estarão na descrição. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.